Estou indo para o trabalho agora, para o SBT, e hoje eu vou gravar as cenas do último capítulo. Estou muito feliz, muito agradecida a Deus por mais um trabalho, e estamos finalizando aqui. E é isso, gente. Eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês, sem dar spoiler. E está chegando ao fim a novela Poliana Moça, e a atriz Eva o Verde acabou de anunciar hoje sua última cena da novela. Ela está muito agradecida, grata a Deus, por mais um novo trabalho concluído, né? Mas não vai parar por aí, não. O SBT está cheio de novidades, cheio de propostas, e eu não posso dar mais detalhes, é segredo. Mas acompanha aqui o canal, que já já eu vou dar a notícia que a Sofia Valverde vai fazer um novo projeto no SBT. Mas não posso dar mais detalhes, apenas isso. Então já se inscreva aqui, que já já também eu vou postar. Spoilers do último capítulo de Poliana Moça. Já deixa o like, se inscreva, e comenta aqui se você vai ficar com saudade da novela Poliana Moça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho